E a partir do mês que vem, quem recebe o FGTS vai poder financiar a compra de material de construção para imóveis rurais e urbanos. A medida foi aprovada em janeiro pelo Conselho Curador do FGTS, mas ainda não havia sido regulamentada. O financiamento poderá ser usado para construção, reforma ou ampliação de unidades habitacionais e também para instalação de hidrômetros e sistemas de aquecimento solar. Para este ano, o total de recursos previstos é de 300 milhões de reais e o valor de cada financiamento é de até 20 mil reais.